Os livros maus abundarão na terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal por tudo que seja serviço de Deus e terão um grandíssimo poder sobre a natureza, haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos, certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar por esses maus espíritos e até sacerdotes porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do evangelho que é um espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus. Far-se-á ressuscitar mortos e justos, isto é, estes mortos tomarão a aparência das almas justas que viveram na terra para melhor seduzir os homens. Estes ditos mortos ressuscitados não serão mais que o demônio sob as suas figuras e pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Cristo Jesus, negando quer a existência do céu, quer ainda a existência das almas dos condenados. Todas estas almas aparecerão como que unidas aos seus corpos. E ver-se-á por toda parte prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja que se tenham apenas dedicado a acumular riquezas, a salvaguardar a sua autoridade e a dominar com orgulho. O vigário do meu filho terá muito o que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha. Esquecido a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Abolir-se-ão os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se verão homicídios, ódios, inveja, mentira e discórdia. Sem amor pela pátria e nem pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Mas nem ele, nem o seu sucessor, que não reinará há muito tempo, verão o triunfo da igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo plano, que será abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, ver-se-á abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefatas e o demônio converter-se-á no rei dos corações. Que os que estão à frente das comunidades religiosas, vigiem as pessoas que hão de receber, porque o demônio usará de toda sua malícia, para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado. Pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra.